A Associação Catarinense de Agricultura está promovendo um simpósio em Florianópolis para destacar as principais questões que interessam ao setor. O repórter Arles Amaro esteve no evento e traz as informações para a gente. Bom dia, Arles. Oi, Marta. Oi, Lucas. Bom dia para vocês, para quem está com a gente aqui no SC Noir. Começou nesta terça-feira o 14º Simpósio Técnico da CAVE, Associação Catarinense de Agricultura. Isso porque o nosso estado de Santa Catarina é referência na produção de aves, também na produção de ovos. E nos próximos dias aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, temas importantes vão ser debatidos numa programação intensa que está reunindo mais de 1.100 participantes, recorde de inscritos este ano. Claro que entre os temas abordados aqui por engenheiros, também por veterinários, pessoas da cadeia produtiva, está a biossegurança, já que Santa Catarina teve o episódio de gripe aviária, mas já superado isso porque nosso estado é referência também em biossegurança. Inclusive, conversei com o presidente da CAVE, o Ricardo Castelar de Faria. Ele adiantou que fez uma visita recente ao Japão, já reestabeleceu as relações comerciais do nosso estado com o Japão, que é um dos maiores consumidores da carne de aves produzida aqui no nosso estado. Vamos ouvir o presidente da CAVE. Nós sempre tivemos a avicultura mais segura do mundo. Então, imagina que a gente tem o vírus circulando no nosso litoral, através das aves migratórias, mas a nossa cadeia produtiva está completamente assegurada. Nós estamos com o vírus há mais de 90 dias circulando, mas os plantéis comerciais de aves estão todos assegurados. Então, acho que esse é um grande debate. Tá aí, então, o 14º Simpósio Técnico da CAVE acontece aqui no Centro-Sul, vai até a quinta-feira numa programação intensa por aqui, viu? Claro que todos os detalhes você continua acompanhando ao longo da nossa programação e também em todas as plataformas do Grupo ND. Volto com vocês aí no estúdio do SC NoAr. Obrigado. Obrigado. Obrigado.